Surpresa, eu voltei Esse é o DJ Betinho, famoso cachorro Ela vai, como se Se pegar o garipinho que o mulher vai Ela vai, como se Chショou Vigreli, igreli, igreional Vou botar no teu chata VIN GRELIN bota bota no meu grelinho Vai botando dest Kernon Bota bota no meu grelinho Bota a boca no meu grelhão Vai botando gostosinho e enchendo de tesão Tô com tesão, tô com tesão Focando no bici Ela vai com você, ela vai com você Ela vai com você e ela vai com você Ela vai com você Ela vai com você E a gente vai com você